A gente faz contato ao vivo com os Estados Unidos agora, os Estados Unidos teriam deportado cerca de 580 crianças nascidas no Brasil para o Haiti. Vamos receber o Eliseu Caetano, bem-vindo. Eliseu, que história é essa, hein? Conta os detalhes pra gente. Oi, Adriana, bom dia pra você, pro Tiago, pra todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Ao longo dos últimos meses a gente vem acompanhando aqui as muitas e muitas denúncias de imigrantes que tentam viver em caráter irregular aqui nos Estados Unidos e que são deportados sumariamente pelo governo Biden, pelas autoridades de imigração aqui dos Estados Unidos. E ontem uma denúncia feita pela ONG Human Rights Watch, que é uma ONG de respeito internacional, trouxe à tona uma informação que toca a nós brasileiros. Pelo menos 580 crianças nascidas no Brasil foram deportadas daqui dos Estados Unidos nos últimos meses, só que com direção ao Haiti. Tudo porque, ainda de acordo com esse relatório que foi feito com base em dados coletados pela OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, uma agência das Nações Unidas, essas crianças seriam filhas de pais haitianos que teriam fugido para o Brasil por conta da violência, por conta da instabilidade política, da instabilidade econômica ou até mesmo por conta daquele terremoto que devastou o Haiti em 2010. Vale ressaltar que o Haiti ainda é um país em recuperação, é um país que tem sofrido bastante consequências, não apenas dos desastres naturais que enfrentou nos últimos anos, mas também consequências por conta desse processo democrático que ainda passa. Ano passado, em julho, nós noticiamos também aqui no Jornal da Manhã, a morte, o assassinato, na verdade, assassinado, perdão, a tiros do presidente, do então presidente do Haiti, Jovenel Moise. Esse dado da Human Rights Watch diz ainda que pelo menos 2.300 crianças nascidas no exterior foram deportadas pelos Estados Unidos entre setembro de 2021 e 14 de fevereiro de 2022. A maior parte dessas crianças são chilenas, cerca de 1.600 seguidas aí então pelas crianças brasileiras, 580. Eu volto. E aí